e sabe rapaziada de boa pequeno crescendo da futsação é para mostrar mais um vídeo para vocês de jogo beleza mais um jogo do campeonato aí espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal e deixa o like quem quiser trocar uma ideia comigo saber mais como funciona meu projeto me chama aqui no whatsapp é isso beleza companhia que foi jogão tamo junto é nós e eu tô na casa atleta beleza quem quiser saber mais sobre o canal casa até a casa atleta link na descrição beleza tamo junto é nós valeu fui o 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